Saudações a todas e a todos. Eu me chamo Larissa Andarassi, sou estudante da graduação de farmácia na UFBA e faço iniciação científica no Laboratório de Estudos em Petróleo, Lepeto, localizado no Instituto de Geosciência. Como orientadores, tenho a professora doutora Luísa Lima e o professor doutor Antônio Pernambi. O projeto que eu vim apresentar hoje se intitua Em Petróleo em Alto Mar, o uso de consórcio microbiano para a bioremediação. Para começar a apresentação, eu trago um breve sumado do que eu vou abordar, iniciando com a contextualização das minhas considerações finais. Como o meu projeto é de iniciação tecnológica, um dos principais aspectos era entender a dinâmica brasileira e mundial em relação à bioremediação aplicada por meio de um bioproduto inovador. De acordo com isso, Quintela e colaboradores abordam que depósitos e patentes são muito importantes nesse processo, pois a maioria das tecnologias prontamente disponíveis são detalhadas nesse tipo de documento. Com base nessas informações, em 2019, fizemos uma perspectiva de patentes na base de dados do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, em que a gente constatou e buscou alguns códigos de patentes que se aproximavam com o que a gente estava buscando. Com base nesses resultados, eu trago alguns. que são o tratamento biológico de água, águas residuais e esgoto, processo para tornar inóculos ou menos nocivos os agentes químicos, micro-organismos do sistema de agricultura, o que incluía aí os hidrocarbonetos. Em relação aos objetivos, o objetivo do projeto é avaliar a bioremediação das áreas glicobrianas em ambientes aquáticos com a intenção de desenvolver um bioproduto que seja eficaz, eficiente e seguro. No que tem o desenvolvimento, primeiro foram feitos o preparo das soluções, com que a gente iria se encontrar a concentrações adequadas. Depois foi feito a redução ou a fração menor dos polímeros, que seriam também utilizados no processo, com meio de equipamentos como o moinho de bola e o liquidificador. Em seguida, foram feitos testes de menor escala, para tentar entender a dinâmica dessas redes hidrofobrianas. E em relação à confecção das redes, foram feitas seis redes, divididas por dois polímeros, e que nesse total, das seis, quatro levavam o processo de micro-organismo, com pulo e bactéria, e duas serviam de controle. Depois da confecção, foram colocadas na incubadora, e aguardamos um determinado tempo para a certificação do crescimento micro-biológico. A montagem do experimento foi feita em ambiente estéreo, no fluxo laminar, em que foram colocadas as seis redes em seis aquários, que além das redes, continuam também um conceito de petróleo, solução salina, que representava o mar, de uma maneira mais controlada. E esse experimento ficou rodando por dois meses. Após esse tempo, foram feitos os testes de fósforo assimilável, teste micro-biológico, com meio da membrana filtrante, o teste de hidrogemonia cál e nitrato, por meio da cromatografia iônica, e teste de hidrocarbonetos total de petróleo, por meio da cromatografia gasolina. Em relação aos resultados, infelizmente, eu ainda não posso divulgá-los, porque ainda segue o processo de depósito de patentes, então essas informações ainda estão protegidas e seguem em sigilo. Mas eu vou compartilhar com vocês algumas das imagens dos testes de contagem micro-biológica, que foi feito pela técnica da membrana filtrante, como eu disse anteriormente, e esse disco branco no centro da pátria de petre é essa membrana que a gente utiliza por meio do bomboiamento a vaca, a passagem da água do experimento. E para fazer a distinção entre o crescimento de fungo ou bactéria, a gente coloca o meio de cultura apropriado, que pode ser observado nas imagens, e em vermelho a gente pode ver uma colônia de colônias de bactérias. Em relação às considerações finais, a gente observou que essa convergência de uma pesquisa voltada para a via média de ação em ambientes marinhos, utilizando o micro-organismo encapsulado, é uma pesquisa que a gente vê poucos trabalhos ainda na literatura sobre isso, muito por conta também da complexidade que é trabalhar nesse tipo de ambiente, oceanos e mares fazer correlações, porque envolve muitas variáveis, e também fica a provocação para que mais estudos sejam desenvolvidos nessa área. Aos agradecimentos a todas as pessoas que assistiram esse vídeo até o final, a todas as instituições que fomentarem e tornarem esse projeto possível, em destaque a Shell, a Bolsa de Fomento, e que esse é meu contato e eu muito obrigada.